Próximo. Próximo. Eu disse próximo. Chai, não é? É isso aí. Ocupação estrela? Futura estrela. Isso é tudo? Sim. Que seja. Eu faço do Projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Bandelei. Oba! Próximo. 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 Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong, tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos melhoramos vida. Boa! O CEO da Wanderlei Tecnologia, Gil Wanderlei. Que dia histórico. Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Wanderlei sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão. Uma vida melhor espera por vocês. Eu tô com ele. Nossa especial. Acho que me chamaram ali. Não. 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 Se inscreva no canal. 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 Oh, caramba. Oh, caramba. Coletivo LXDUST75, dispositivo magnético de coleta de lixo. Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Isso é uma arma? Acho que não. Parece estar resistindo. Pera, quê? É, espé, 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 espé... Ah, não. Ah, ah. Ah, ah. Ah! Ah, 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 ah. Ah! Pare ele! Ah, o que está pegando? Ah! Pera, se eu saquei direito... Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo... Está alimentando meu novo braço robótico. Terceiro... Está fazendo tudo sincronizar com a batida. E... Isso é ridículo! Mas quando a música toca, eu sinto como... Como... Se eu estivesse num palco. Ah! 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 Uau! Quê? Beleza, galera! Querem ver uma coisa irada? Uau! Esse é o Chai! Os ataques dele sincronizam com a música. Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só, ideal pra usar em combos. Vai em frente! Tenta! Agora tente um combo na batida da música. O nome disso é... Time Imperfeito. Go! Yeah! 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 Seus ataques seguem sempre a batida. Mas aperta o botão de ataque no momento exato pra garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais? Vamos nessa! Vamos falar sobre dano sério agora. O ataque pesado. São necessárias duas batidas pra usá-lo. Então preste atenção a batida do meio. Entendi. Beleza! Agora manda um combo pesado. No ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Tenta! 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 Nada mal pra um novato. Uhul! Ae! E a galera vai ao delírio! Tchai! 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 Valeu! Valeu! Esse é o garoto Eu sei Obrigado Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito O quê? Não, 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 eu só tava Beleza Vamos nessa Beleza Beleza Cara, isso foi irado Mas é melhor eu dar o fora daqui E aí Reca, chechera da produção, caralha O que que passa? É esse que tem um defeito à solta no meu pedaço Se alguém vira esse garoto Reca quer que esmague ele Que te sede Nenhum defeito passa pela produção Não enquanto o Reca tá aqui Ok Quero passar bem longe dessa aí Tchau